Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu queria estar pedindo aqui para vocês para se inscrever no canal, curtir bastante e compartilhar para os amigos, é que vai dar aquela moral bacana para a gente. É galera, vamos para a notícia. Parece que a relação entre a Larissa e o Fred está meio abalada, hein? Hoje, a Larissa pegou e colocou o Fred contra a parede. A professora de Educação Física questionou se seu relacionamento com o jornalista estaria causando algum problema no jogo. Ela até pegou e falou assim, a gente pode continuar na amizade, entendeu? A DR do casal aconteceu na tarde desta sexta-feira, enquanto os dois estão deitados um do lado do outro. Eles admitiram que estão se desentendendo com facilidade nos últimos dias. Assista e aproveitou o momento para questionar o comportamento de Kei Alves com o ex-Bianca Andrade. Parece que com você ela fala, puxa assunto e comigo é sempre assim. Me senti minha mal e não conseguia disparar a minha cara, confessou. Ela pegou e continuou falando, né? Outra coisa que a gente tem que conversar. Eu gosto muito de você, eu gosto da nossa parceria. A gente nunca tinha discutido por nada, mas uns três dias acabou, já teve a situação do quarto. Teve a situação ali, teve aquela situação na festa. Eu não quero atrapalhar o teu jogo. Eu sei que você não quer atrapalhar o meu. Continua Larissa. A professora, então, disse ter ficado incomodada com uma atitude edificante. Eu gosto muito de você mesmo. Eu sinto que você é muito importante para mim, mas não quero atrapalhar. Ontem eu me senti muito mal, não quero que você se sinta assim. E tal, eles continuaram conversando, mas no final ficou tudo bem e eles terminaram em clima de romance. Porém, ela chegou até a questionar ele, se não era melhor continuar na amizade e tal. Aí o Fred perguntou se era uma vontade dela. Aí acabou que ela desconversou e ficou por isso mesmo. Mas já tem tipo uma fagulha ali para o relacionamento desandar. Você vai atrapalhar o relacionamento desandar. Obrigado.